O Comitê Olímpico dos Estados Unidos confirmou hoje a suspensão de 10 meses do nadador americano Ryan Lott. Com a punição, Lott ficará fora do Mundial de Esportes Aquáticos do ano que vem. Ele também vai perder o prêmio de 320 mil reais pela conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. Durante os jogos, o atleta inventou ter sofrido um assalto à mão armada.